Ele fez sucesso por todo o território nacional, e também no exterior, com suas canções brasileiras e italianas. Hoje eu vou te contar um pouquinho sobre o nosso querido e saudoso Jerry Adriani. Pra quem não me conhece, eu sou o DJ Dan Neri. Bora lá, sem enrolação. Bora pro vídeo. Jair Alves de Souza, mais conhecido como Jerry Adriani, nasceu na cidade e estado de São Paulo. Seu pai se chamava José Alves de Souza, e sua mãe, Angelina de Souza. Desde garoto, ele era amante da música, costumava ouvir muitas canções italianas. Jerry era muito apegado com a sua avó, uma das pessoas que o jovem mais amou durante a infância. Infelizmente, ela faleceu quando o garoto tinha aproximadamente 4 anos. Jerry era muito jovem para entender a razão das coisas, mas ele sentiu muito essa perda. Jerry adorava soltar sua voz, enquanto fazia suas tarefas ou estava em algum lugar. E as pessoas que estavam ao seu redor gostavam do que ouviam, fazendo com que ele recebesse muitos elogios. O pessoal falava, égua da voz. Muito boa essa voz. A voz desse rapaz é muito boa. Ele vai ser um grande cantor. Uma voz magnífica? Uma voz grave? Uma voz bonita? Jerry tem futuro na música. E esses eram os tipos de comentários que ele recebia na época. Em sua escola, ele entrou cedo para o coral, por conta do seu talento vocal, que impressionava a todos. Inclusive, o maestro do conjunto, nos anos 50, o garoto muda de cidade. Ele vai morar, sabe aonde? Em São Caetano. E começa a fazer aula de canto por influência do seu professor, que via muito potencial nele. Nas aulas de canto, Jerry começou treinando o canto lírico, pois seu professor acreditava que seu timbre era ideal para esse estilo de canto. O garoto começou bem, mas ele não ficou nesse estilo por muito tempo, pois seu professor de canto acabou falecendo. Com seu novo estilo de canto, Jerry passa a se destacar na música. Seu timbre diferenciado chamava a atenção de que ouvia sua voz. Ele começou a se destacar, e assim chamou a atenção de uma banda chamada Os Rebeldes. Eles ouviram a voz e o convidaram para fazer parte do vocal do grupo. Eles chegaram com o Jerry e disseram assim... Jerry, tudo que é participar da nossa banda, nós temos todos os instrumentos, tudo o que você precisa para se tornar um cantor de sucesso. Vem com a gente, vem com a gente, bora participar aí, fazer shows pela cidade, pelo Brasil. Topa! Cara, é uma boa, gostei da ideia. Eu estou procurando uma banda, eu estou procurando mostrar o meu trabalho, eu quero crescer. Eu topo, eu topo, eu vou nessa, vou embarcar nessa com vocês. E assim Jerry começou no mundo da música, na banda, Os Rebeldes, grande artista, grande cantor, que deixou uma saudade muito grande. É um pouquinho, é um resumo da trajetória musical dele. O cantor fez várias apresentações junto com esse grupo. Ele foi ficando conhecido. Então ele recebeu a oportunidade de se apresentar em alguns programas de rádio da época. Jerry tinha o sonho de se tornar um grande cantor profissional. Porém, embora ele aproveitasse as várias oportunidades que lhe apareciam, isso não foi suficiente para que ele recebesse grandes oportunidades ou grande conhecimento musical e também nacional. Ele queria ser conhecido nacionalmente. E essa história todo mundo já sabe. Mas eu vou te contar o que aconteceu para ele chegar lá no sucesso. Vamos lá. Por conta disso, por algum tempo ele ficou desanimado de prosseguir no mundo musical. Jerry fez mais algumas tentativas, porém não obteve sucesso em nenhuma. Até que ele resolveu fazer uma de suas últimas tentativas. Então ele vai até a rádio de Júlio Rosenberg. E lá ele faz um teste para entrar na rádio como apresentador. Jerry passou no teste de Júlio e ficou muito feliz com isso. Ele começou a se apresentar na rádio e ganhou um destaque. E isso foi ótimo para sua carreira musical. Pouco a pouco a voz do cantor vai se tornando cada vez mais conhecida. E então ele recebe a grande oportunidade de gravar o seu primeiro disco. Sem perda de tempo, aceita a oferta. E grava o seu primeiro disco em italiano, chamado Italianissimo. Gravado em 1964. Jerry começou a ouvir música italiana por influência de sua avó. E anos depois veio a gravar um LP em italiano. Com certeza, a avó dele teria muito orgulho do Jerry Adriani. Nos anos 60, o cantor gravou mais de seis discos. E o primeiro em português, gravado no ano de 1965. Intitulado como Um Grande Amor. Outros discos gravados na mesma década pelo artista foram O cantor finalmente desencantou e começou a fazer muito sucesso. Apresentou alguns programas de televisão como na TV Excélsio e também TV Tupi. Eram programas de rock e também A Grande Parada, que ele apresentava juntamente com a atriz Beth Faria. Além disso, também foi ator. Tendo participação em dois filmes, dois filmes e dois documentários. São eles. O documentário Alô Alô Teresinha, sobre o velho guerreiro Chacrinha. Os filmes Jerry, A Grande Parada. E também o filme Em Busca do Tesouro. E o documentário sobre a Rádio Nacional. Jerry conseguiu crescer mais do que ele mesmo esperava. Tendo participação em programas famosos de televisão e filmes, ao lado de outros artistas famosos. Ele convidou seu amigo Raul Seixas para trabalhar como seu produtor musical. Jerry e Raul se conheceram há bastante tempo. A banda antiga de Raul, Raulzito e os Panteras, deu muito apoio ao cantor Jerry quando ele estava no início de carreira. Mas antes, deixa seu like. Preciso pedir. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. Por favor, quebre esse galho. Deixa muito like. Muito! Vamos voltar para a história do Jerry Adriane. Ele não conquistou só o público nacional. Também grande parte dos fãs do cantor são do exterior. Países como Venezuela, Canadá, Estados Unidos e muitos outros. O disco Devo Tudo a Você de 1966 tem a canção Um Homem Triste, composição de Getúlio Cortez e Rosa Júnior. Bora ouvir um trecho? Agora é momento de recordar. Ouça! Um homem triste. Agora vou citar os sucessos de Jerry Adriane. As músicas são És Meu Amor, Vivendo Sem Você e O Novo Amor, do disco de 1967, Vivendo Sem Você. Só tem pedrada musical. Ouça! És Meu Amor. Pedra. Pedra. Ouça! Mais uma canção dele é de 1967, do disco Dedicado a Você, Olhos Feiticeiros. Quem lembra dessa canção? Essa canção é uma versão da música All Que Dissole, de Bruno Cartiglia. Nesse ano, Jerry lançou dois LPs. Dois. Bora ouvir um trecho dessa canção? Ouça! Tem feitiço teus olhos São os mais belos Jerry era um dos maiores vendedores de discos da CBS e do Brasil. Ele batia pau a pau com o Roberto Carlos na época. Ele era muito conhecido, muito famoso e muito bom, né, gente? Ele faz uma falta gigantesca no mundo musical. Um dos maiores sucessos do cantor foi a canção Doce, Doce Amor, do disco Pensa em Mim. É uma composição de Raul Seixas e Mauro Mota. Esse disco foi lançado em 1971. Bora ouvir? Ouça aí! Doce, Doce Amor Onde tens andado Diga por favor Posso destacar pra vocês também desse disco Vai Caindo Uma Lágrima. Bora ouvir um trecho? Ouça! Está caindo uma lágrima No teu rosto Essas duas canções desse disco São duas pedras Produzidas pelo Raul Seixas Grande e eterno Raulzito Agora vamos pular para a década de 80 Aonde Jerry continua a lançar discos Como o de 1985 Chamado Tempos Felizes Aí contém duas pedras do Baile da Saudade Vou citar primeiro Louca, Doce e Atrevida Ouça um trecho Eu quero ser quem caminha contigo E agora eu vou falar da grande música Que arrebenta no Baile da Saudade Restos de Amor Quando o cara escora o pescoço dele no ombro da gata E vai dançando e vai recordando Grande canção É uma das músicas mais executadas Mais tocadas nas festas do Pará Saudoso Jerry Adriani Restos de Amor Ouça aí O próximo que vou citar É o de 1988 Onde contém duas pedras sagradas do Baile da Saudade A primeira que vou tocar para vocês É Caso Passageiro Quem é que recorda essa canção? Ouça aí Você foi a brincadeira que virou Loucura E nesse mesmo disco Contei também a música Com todo o coração Olha a pedra Olha a pedra Ou música nunca sai de moda Música boa nunca sai de moda Ouça aí Só que o seu amor Pode me fazer O cantor teve mais de 50 anos de carreira Era um artista completo De cantor a ator de cinema Jerry gravou o seu primeiro DVD No ano de 2007 No Rio de Janeiro E seu último disco tem o nome de outro E foi gravado no ano de 2016 Mas antes Antes da gente dar continuidade Eu vou tocar mais uma música dele Muitas pessoas pedem Toca a música do Jerry Qual é a música, mano? Aquela Que fala de uma mulher Qual? De amor? É, rapaz Aquela Querida Ah, querida Vocês gostam da música querida Então tá Vou tocar pra você A música querida Pra você Você que tá me assistindo Escute Pra você recordar Ouça Querida, perdoe Jerry participou de várias entrevistas Incluindo o programa The Noite Apresentado pelo Danilo Gentili Cara Nesse meio Jerry fez muitas amizades Inclusive Com o apresentador Amaury Jr Vou te contar uma historinha aqui rapidinho Certa vez Amaury Jr Convidou o Jerry para uma entrevista O apresentador contou várias aventuras que viveu com o Jerry E disse que quando o cantor arrumava uma namorada Ele pedia para o Jerry pedir para sua companheira Arrumar uma colega, uma amiga Para levar pro Amaury Jr É Para eles saírem juntos É isso mesmo O Jerry tinha que arrumar uma namorada Na verdade duas, né? Arrumava uma pra ele E uma pro Amaury Jr E isso ele contou em entrevistas Amaury Jr Danado No ano de 2017 O cantor não estava bem Ele foi ao médico e descobriu que estava com câncer de pâncreas A doença foi se agravando rapidamente no organismo de Jerry E então no dia 23 de abril de 2017 O nosso grande artista faleceu No estado do Rio de Janeiro Jerry foi casado com a bailarina Jo Josélia Viva Fontes E desse casamento Eles tiveram dois filhos O Tiago e o Tadeu Jerry também teve um envolvimento com a Adriana Ágata Desse amor Surgiu o filho Josep Jerry se envolveu também com a Adriana Adela Nosce Namorou com a modelo Enoli Lara Em 1988 E a sua última namorada Foi a Célia Passos Agora eu vou chamar uma grande figura do meio artístico Chamado Léo Soares Um grande amigo que a gente fez aí Durante essas histórias que a gente conta Simplesmente o Léo Ele foi amigo particular do Jerry Adriani E nada mais, nada menos Do que produtor e diretor artístico das gravadoras CBS Que hoje virou Sony Music E também Polygram Que virou hoje também Universal Music Léo, conta um pouquinho pra gente Como é que foi a convivência Com o saudoso Jerry Adriani Como é que foi a amizade de vocês? É, meu amigo Dan Realmente O Jerry era uma pessoa maravilhosa Gente fina Gente do bem Um dos melhores artistas que eu trabalhei Uma das melhores cabeças que eu conheci Ele era um cara sensacional Família, amigo E além de ser aquele artista maravilhoso Um grande intérprete Na época da Jovem Guarda Depois do Roberto Carlos O Jerry Adriani indiscutivelmente Era realmente O cara mais assediado pelas fãs As músicas dele Que fizeram muito sucesso Deixo o mundo girar Calcei sapatos novos Doce doce amor Do Raul Seixas de Mauro Mota E inclusive ele foi produzido Muitos anos pelo Mauro Mota Com direção artística do Evandro Ribeiro Mas nós tivemos oportunidade também De trabalhar com o Jerry Fazendo muitos shows E na CBS Foi uma convivência divina E ele construiu Uma família maravilhosa Com a Jo Sua esposa linda Maravilhosa E teve Seus filhos Três filhos Homens E construiu Uma carreira De sucesso Que Deus o tenha Onde ele estiver Que ele vai estar bem Porque nós estamos Bem também aqui Pensando sempre nele Obrigado pela homenagem Que você está fazendo A ele E Um beijo Para todos os seus fãs Aí no seu canal Fica com Deus Querido Bacana, Léo Que Deus te abençoe E te guarde Muito sucesso Para você Como ele disse Eles foram Grandes amigos Não deixe tudo Se acabar assim Como grande fã Que sou do Jerry Fui visitar o seu túmulo Lá no cemitério do Caju No Rio de Janeiro Eu E o cantor Artista Gente boa pra caramba também O nosso querido Edson Vander E também junto com a minha família Eu vou te mostrar um pouquinho Como é que foi Essa visita lá no Rio Lá no cemitério do Caju Aí eu vou te mostrar agora O registro Que a gente fez por lá Assista aí Vê se você gosta Eu fiquei muito feliz De ter ido visitar Nesse mesmo dia A gente visitou O primeiro Foi a Marlene Cavalcante Paulo Sérgio Jerry Adriano O Paulo Sérgio Inclusive está nesse cemitério Também Sepultado A gente Também foi visitar o Jerry Depois o Evaldo Braga Veja aí como foi A nossa visita lá O Jerry Adriano O Jerry Adriano é sem palavras Era um amigo de fé E irmão camarada Aliás o Wanderlei Cardoso Que é meu padrão artístico Eu não tive tanta amizade Com o Wanderlei Cardoso Como eu tive com o Jerry Adriano Que realmente foi meu amigo Eu sei que tu No Evaldo Braga O Ídolo Negro Do Brega Saudoso Evaldo Braga Daqui a gente vai No Evaldo Braga Mas a gente vai aqui no Jerry Adriano Doce e doce amor Onde tens andado Diga por favor Tá aqui ó Que deixou muita saudade Pra todos nós Porque o Jerry Adriano Era um cara Mais animado Quando chegava nos lugares Para gravar todo mundo E Como é que foi a convivência Com ele E Wander Não O Jerry Adriano Sempre me chamava Pra assistir shows Programações De gravação Era um grande amigo meu Sempre acompanhei o Jerry Em todos os lugares Marcou né Marcou 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 até mais do que O Wanderlei Cardoso Que é o meu padrinho artístico Mas eu tive mais amizade Com o Jerry Adriano Jerry Adriano é gente muito boa Era gente muito boa E tá aqui Mas continua aqui no meu coração Faz cinco anos que ele faleceu Vai fazer né Vai fazer dia 23 Do 4 Né Ele faleceu Mas tá aqui A gente veio aqui Fazer essa homenagem A esse grande artista Da música Da música da Jovem Guarda Música de Romântica Tá aqui Uma grande voz Que se calou A gente veio fazer essa homenagem Visitar aqui O túmulo E Cara Muita saudade Esse cara Esse cara era fera Era fera Era humilde Gente boa Tive a oportunidade de conhecer ele E eu sou um grande fã Desse cantor Desse artista Aqui Tá aqui Tá aí O túmulo Do Jerry Adriano Tá Tá aqui Como vocês podem ver São eternizadas São eternizadas Cidade do Açaí Do Instagram Do Tik Tok Do Tik Tok Do Facebook Saia divulgando Até o próximo vídeo Valeu Tchau